O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A primeira vez que eu entrei no IFSC, na verdade, foi para treinar. Treinei antes do meu primeiro dia de aula. Sentimento, a gente fica feliz, né? A gente vem pela base de treinamento, né? Treinando três vezes pela semana para chegar aqui e dar o melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL